O Senhor tá nessa peleja O Senhor tá pelejando ao teu favor E eu quero te dizer uma coisa A guerra tá travada, mas meu Deus vai destravar Jesus tá indo dentro do teu lar A guerra tá travada, mas meu Deus vai desmanchar Toda a maquilha que fizeram do teu lar A guerra tá travada, mas meu Deus vai quebrar Nossa, olha Deus quebrando o laço Olha Deus desacenda a armadilha Se prepara que ele entra pra desmanchar Ele desceu na terra, olha ele Eu tô vendo a depressão saindo dentro da tua casa Se prepara, meu Deus que negócio forte é esse? Mulher, eu te chamei na terra Nessa peleja para adorar Vai dando glória, vai dando aleluia E o meu Deus, ele vai te usar Queridos, eu entrei aqui numa guerra forte aqui, meu bacholã Eu entrei numa guerra travada aqui agora Remite a raia, bando, remite a raia Voltou, é bicandaracia Depressão vai sair do teu lar O diabo arquitetor Mas meu Deus, ele vai te esmanchar Levanta agora tua mão Eu tô vendo a espada descendo É plácia, raia, cando, é mítia A labarassor é mítia E maraça é rei Olha, receba a espada Passa a espada e começa a quebrar Passa a espada e começa a desmanchar Toda a maquilha que fizeram no teu lar Toda a macumba que fizeram no terreno E canarabaraça Agora passa a espada e começa a quebrar Olha Deus quebrando Olha, eu tô vendo alguém marchando É pra canto ou comanda a barácea Olha a glória aqui neste lugar Olha a glória aqui neste lugar Olha a glória aqui neste lugar Ele desceu para guerrear Olha a glória aqui neste lugar Olha a glória aqui neste lugar É glória aqui, é glória aí, é glória lá É muita glória aqui, deu ser neste lugar Ele desceu na terra O general de guerra Ele desceu, eu tô vendo Deus descendo Rebaraça ou revítia Ele segura agora em tua mão E te convida agora pra marchar É desce glória, é desce aleluia Que toda a corrente, meu Deus vai quebrar Ele segura agora em tua mão Ei, e te convida agora em tua mão É desce glória que ele quebra a corrente É desce glória que meu Deus vai libertar Ele desceu, ele desceu Ele, eu tô vendo Deus descendo Entra na marcha, entra na marcha É nessa marcha que meu Deus vai quebrar Entra na marcha, entra na amaraça Entra na marcha que eu vou te usar Entra na marcha, entra na marcha A orte de Deus, ei! A orte é pra marchar Deus já tá te dando a orte É meu parceiro, Alana Ei! E não pra recuar A orte é pra marcha A orte é pra marcha A orte é pra marcha E não pra recuar Ele te deu uma orte aqui Nessa noite, aqui neste lugar Operando Deus, ninguém lhe pede Qual vitória deste lugar Olha que a orte é pra marcha Ei! Se prepare Essa orte é pra tu marcha E não pra recuar Então marche Então marche Então marche Olha, receba a dor e dada Então marche Então marche A orte de Deus é pra tu marcha Deus abençoe a tua vida Deus abençoe a tua casa Deus abençoe a tua família Eu quero agradecer a Deus Porque o Senhor, Ele tá Aleluia! Eu já tô contemplando Deus entrando na frente dessa peleja Aleluia! Deus tá mudando a tua história Você crê que Deus é o Deus que peleja? Você crê que Ele é o Deus que entra? Ei! Abre a tua boca Comece a profetizar Vitória garantida Ele nem tá te dá Ele visita tua casa Visita tua vida É fácil a nova história E arranca a ferida E aquilo que passou Tire da memória Hoje tá decretado Recebe vitória E aquilo que passou Tire da memória Hoje tá decretado Recebe tua vitória Olha, receba Olha, receba Olha, receba E neste lugar Olha, receba Olha, receba A providência Que já desceu Dentro do teu lar Receba Olha, Deus entregando E praça Enfim Tanto é Receba Aceba Olha, receba Tua vitória Meu Deus vai decretar Tem alguém te invejando, tem alguém querendo te parar Mas o meu Deus, ele tá no comando e operando Deus, ninguém invalidará Se prepara o negócio, é grande, é tremendo Olha a glória dentro do teu lar Eu profetizo, receba providência Já desceu, receba, receba Olha, receba providência neste lugar Olha, replaça, repite Olha Deus assinando Eu tô replacando o maracé Olha, receba providência de Jeová Vai descer, vai descer Vai descer, vai Olha Deus assinando Eu tô replacando o maracé Ei, receba a presença Vai dando glória que ele entra Que ele entra, que ele entra, que ele entra É nova e muda a história Vai dando glória que meu Deus vai renovar É nesse glória que o anjo vai entrar Vai entrar É nesse glória que meu Deus vai batizar É nesse glória Abre a tua boca e receba a labareda já Olha, receba a labareda Receba a labareda A labarácia A lamantou com mais E pra raça Embarace de Deus Tem de batizado com o Espírito Santo agora Ei, olha, receba a labareda Receba a labareda Receba a labareda Receba a labarácia A labarácia Olha a glória de Deus Receba aí neste lugar E pra 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 Por causa de ti Eu vou libertar Por causa de ti Eu vou salvar Por causa de ti O anjo desce agora No teu lá E muda história Ele vai quebrar Por causa de ti Meu Deus vai livrar Por causa de ti Meu Deus vai salvar Então, agora Entra nessa marcha Receba a espada Começa a guerrinha Olha a guerreia 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 Olha a guerra Olha a guerra Olha a guerra Guerreia 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 Olha Entra nessa marcha E vem dar lugar Olha a guerreia Com o barão Guerreia Com o barão Olha a glória Embaraça Guerreia Com o barão Guerreia Com o barão E pra E pra E pra E pra E pra Tem base Deus aqui Tem base Deus aqui Eu já tô Todo arrepiado Tem base Tem base Deus nessa live Meu Deus Ei base Eu vou entregar Um negócio aqui O mistério É com você E o diabo Quer te parar Mas meu Deus Tá tirando a venda Hoje dos teus olhos Tu não pode parar Ei Você não pode parar Alguém quer te derrubar Armadilha projetada O meu Deus está a quebrar Ei Você não pode parar Meu Deus Já tá tirando a horte É mácia Ai a cano É mécia A horte de Deus É pra tu marchar É pra Meu Deus Que negócio Forte é esse Eu tô vendo a mão de Deus Segurando você aí Na praça Dentro da tua casa É para Ei Disseram que você ia parar Falaram que você ia morrer Disseram que tanto É pra Mas Deus Tá fazendo você crescer Disseram que você ia parar Falaram que você ia morrer Com essa luta Com essa prova Não aguenta Mas o Deus Que te sustenta Manda te dizer Eu já quebrei o laço Já fechei a copa Eu já quebrei Eu já quebrei Sérgio É me cangou É me cangou Na mácia Ele quebrou Dentro do teu lado Eu já quebrei Eu já quebrei Eu já quebrei Sérgio Olha Deus Descendo Já quebrou o laço Já fechou a cova Ele desceu Nessa terra Para guerrear Você crê Que ele tá guerreando Ele é o Deus Que tá belecendo Na tua vida Ele é o Deus Que é pra tabaraço Tome Que é Se arraia Cando Eu tô vendo Um laço Sendo quebrado Forte não é Quem faz Forte é Quem desfaz Eita Forte é Que é Praia Sé Forte é Quem desfaz Ele desfaz Ele desfaz Ele desfaz Ele desfaz Todo projeto de Satanás Ele desfaz Ele desfaz Ele desfaz Na armadilha Ele desfaz Ele desfaz Ele desfaz Ele desfaz Todo trabalho Dentro do teu lar Ele desfaz Ele desfaz Eu não sei a panela Mas eu quero te dizer Mas eu quero te dizer Meu Deus Tá quebrando Meu Deus Tá desmanchando Meu Deus Tá quebrando Aí neste lugar Meu Deus Tá quebrando Abaraço Toda armadilha Toda armadilha preparada Não vai prosperar Meu Deus Tá quebrando Meu Deus Tá Olha Deus Desmanchando Embraça Abaraça O diabo diz Que ia te matar Mas eu quero te dizer Embraça Ei Ele quebrou Ele quebrou Olha Deus Desmanchando O laço Eu tô vendo Alguém saindo De uma caverna Eita Embraça Remitia Canto Remitia Ei Ele te levanta E te erga E te diz Aqui neste lugar Ei Através Dessa live Meu Deus Te levanta E começa A quebrar Ei A barreira Agora Hoje Destruiu O meu Deus Neste lugar E receba Poder Nessa noite Desastre E pode quebrar Pode quebrar Pode quebrar Vai quebrando A obra Do diabo Abora já Pode quebrar Receba Autoridade Receba Autoridade Aí neste lugar Agora Pode quebrar Pode quebrar Pode quebrar Pode quebrar Olha Receba Agora É vida Amaraça Pode quebrar Pode quebrar Pode quebrar Pode quebrar Obrigado.